E uma idosa de 84 anos morreu atropelada por um carro na rua Paraíso, na Vila Tibério, na zona oeste de Ribeirão. Segundo testemunhas que passavam pelo local, ela tentava atravessar a rua quando foi atingida pelo veículo. O SAMU foi acionado, mas a mulher infelizmente morreu na hora. A polícia militar isolou o local para os trabalhos da perícia. Eu estava vindo pela Bartolomeu de Gusmão e parei o veículo para dar a preferência da quem vem da Paraíso. E parei o carro e olhei para cima e vi uma senhora correndo, atravessando a rua. Uma correu e eu vi que o veículo pegou a senhora que se acidentou e a ambulância quando chegou ela já estava sem vida no asfalto.